Hoje vamos ver uma questão de direito penal do tema Lei nº 10.826, de 2003, Estatuto do Desarmamento. À luz da Lei dos Crimes Ambientais e do Estatuto do Desarmamento, julgue o item seguinte. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O item está certo. O fato descrito se ajusta perfeitamente ao crime de omissão de cautela previsto no artigo 13, parágrafo único da Lei nº 10.826, de 2003. Omissão de cautela. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!